Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar como desativar as notificações do aplicativo Itaú Empresas no celular Samsung Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal Estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11 Há duas formas de bloquear as notificações do aplicativo Itaú Empresas E acredito que uma das duas formas que eu vou ensinar pode ser que funcione em outros celulares Samsung e outros celulares Android, tá? Então vamos em configurações do celular, vamos vir aqui embaixo em aplicativos E vamos procurar aqui, pessoal, o aplicativo Empresas apenas Está na letra E, está em ordem, está logo aqui, eu clico E aí, gente, eu venho aqui em cima em notificações, eu clico O meu aqui diz que as notificações estão sendo permitidas, tá? Para bloquear essas notificações, basta vir aqui em cima e exibir notificações Nesta faixa em azul, no canto direito da bolinha, eu clico e pronto Já bloqueei as notificações do aplicativo Itaú Empresas, tá? Vou ativá-las novamente, pessoal, somente para ensinar a segunda forma de bloquear De desativar as notificações do aplicativo Itaú Empresas Vou parar até iniciar o meu celular Clique, seguro firme no aplicativo Itaú Empresas E venho aqui em cima neste com o círculo, eu clico Novamente, venho aqui em cima em notificações, eu clico E aí, eu venho aqui em cima no canto direito em exibir notificações Nesta faixinha azul, na bolinha, eu clico e pronto, certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da dica Até a próxima, tchau, tchau!